Oi pessoal, tudo bem? Sou o Giovanni Coelho, especialista em price e hoje eu vim falar sobre o assunto do momento. O que é o assunto do momento? Mudança de tributação nos medicamentos em São Paulo. Isso mesmo, né? Saiu uma comunicação aí, né? Extra-oficial, não é oficial ainda, sobre qual que é a tendência da mudança tributária dos medicamentos em São Paulo. Então eu vou passar um pouquinho pra você aqui o passo a passo que vai acontecer e depois eu vou mostrar na tela como que eu fiz aqui os cálculos. Então primeiro, vamos entender o seguinte, a base de cálculo muda de PMC menos redutor para IVA, ou seja, índice de valor agregado é um percentual que o governo vai utilizar pra chegar na base de cálculo. Vamos entender como é que era antes. Como é que era antes? Você pega o PMC do produto e reduz, ou seja, você abaixa esse preço, esse PMC do produto, você chega então na base de cálculo da subção tributária. Agora, nesse novo modelo, o que você vai pegar? O preço com repasse e desconto, em cima desse preço você vai aplicar um MVA. Então você vai subir o preço. Então mudou a regra de cálculo, né? E aí o governo falou o seguinte, olha, nessa portaria Cátia que a gente vai divulgar, a base de cálculo por IVA vai ser nas seguintes operações. Quando que vai ser a MVA? Quando a operação é realizada pelo fabricante ou distribuidor exclusivo. O que é o fabricante? Quem fabrica o produto? Ou um distribuidor exclusivo. O que é distribuidor exclusivo? Vamos pensar que uma indústria farmacêutica montou um distribuidor dela, certo? Então é exclusivo para os produtos dela, tá? Então nesse caso é um distribuidor exclusivo. Operações realizadas por industrial ou importador. O que é industrial ou importador? É uma indústria ou o importador, né? Aquele cara que é equiparado à indústria que importou o medicamento e está vendendo aqui no Brasil. Esse também vai ser cálculo por IVA na sua venda. As operações realizadas por distribuidor exclusivo do detentor do registro. Então às vezes você tem um distribuidor que é exclusivo e ele é o detentor do registro do medicamento. Então também com IVA. Operações com medicamentos que não possuem PMC na revista. Então você tem um medicamento que não tem PMC na revista, cálculo por IVA também, tá? E aí começa também qual que é os IVAs que vão ser usados, tá? Referência 30.71. O governo agora criou esse aqui. Agora, olha só, vai assustar, hein? Genérico, o MVA de genérico, 246,74%, tá bom? O similar, né? O similar deu uma assustada aqui, mas foi 39,91%. E por último, outros medicamentos que não estão enquadrados nessas regras, o MVA de 32,86, tá? E o governo também disse aí que estaria usando algo parecido com a metodologia de Minas, tá? E a ideia também é blindar um pouco da regra fiscal. Da regra fiscal não, da guerra fiscal, né? Então a ideia do governo é blindar um pouco essa guerra fiscal. Então pelo jeito, cara, ele não colocou aqui que distribuidor normal vai calcular por IVA. Então é o seguinte, quando você manda uma mercadoria para o distribuidor lá em Goiás ou no Espírito Santo e esse cara manda para São Paulo, o governo falou o seguinte, esse distribuidor não é exclusivo, não é da indústria, tá? Não é o equiparado à indústria, não é detentor do medicamento, porque ele traz vários medicamentos lá, né? Então o governo está falando o quê? Que esse cara, o cálculo seria por PMC, cara. Na hora que isso acontecer, se for por PMC, essa operação por cross-doc deixa de ser viável. Por quê? Vai ter um ganho fiscal, claro, porém vai ter um impacto tão negativo no valor da substituição tributária que não vai valer a pena em muitos casos, tá? Então vamos lá, outra coisa que tem aqui também que é interessante, tá? O governo falou que analisou 9.301 ESEANS, ou seja, 9.301 medicamentos para chegar nesses MVAs aqui. É um primeiro estudo que ele fez, né? E isso aqui ainda não é oficial, tá? É extraoficial porque no dia 22 a 26 de julho agora vai ter uma outra reunião de discussão para efetivamente bater o martelo na regra da mudança, tá? Que vai estar aqui o governador Dória também. E aí, a partir disso aí vai ser liberada a CATE oficial, que é a Comunicação de Alteração Tributária. Outro ponto interessante aqui. Produtos da farmácia popular não sofreram impacto. Por quê? A base de cálculo do ST do produto farmácia popular é o valor do reembolso do governo. Então continua a mesma regra, tá bom? Então vou dar um corte aqui e a gente vai para a tela do computador agora ver como é que fica isso na prática. É pessoal, agora eu vou mostrar para vocês na prática aqui como é que a gente criou um simulador, tá? Aqui tem a regra antiga de São Paulo e nessa regra antiga de São Paulo a gente tem aqui como que calcula o cálculo da ST e o custo do produto, tá? O custo do medicamento baseado na regra anterior de São Paulo, que é uma regra complexa. Que é a regra anterior não, que é a regra atual, né? Então é o seguinte, ó. Eu peguei aqui uma base 100, dei 10% de desconto, cheguei a 90 e depois eu fiz todos os cálculos aqui por redutor e PMC, tá? E MVA do produto. Então eu cheguei na ST de R$5,79. Então o produto, um genérico da lista positiva, teria um custo de R$95. E baseado na regra nova, ele teria o mesmo valor da ST. Por que que nesse caso? Porque é o seguinte, se eu pegar o preço aqui de R$90,00 e eu aplicar os R$246,00, vai ultrapassar o preço do PMC. Então a gente não pode ultrapassar o PMC. Então a base de cálculo nos dois casos é o PMC. Só que o genérico, gente, tem desconto muito agressivo. Então o que a gente fez aqui, ó. Cenário com 10%, atual com o novo, cenário com 20%, com 30%. E a gente foi fazendo o cenário com todos os descontos aqui, até a gente chegar em 90% de desconto. E aí como é que fica aqui agora o cenário? Aqui já é o resumo, ó. Olha que legal. Deixa eu organizar aqui, parar no lugar certo. Pronto. Pra você não ficar aqui até procurando a informação. No cenário atual, no cenário novo, quando o genérico dá 10%, não tem impacto. Quando dá 20%, o genérico também não tem impacto. 30%, não tem impacto. A partir de 40% de desconto, o que acontece? Uma base 100, igual eu dei lá. A ST aqui de 2,53, que é hoje, iria pra 9 reais. Ou seja, o produto ia, vai encarecer pros genéricos que dão 40%. Quando a gente vai pra 50%, o produto ainda tá mais caro na regra nova aqui, ó. Hoje é 3, quando 3 reais, e agora vai ser 10,59. Então aí você vai acompanhando tudo isso aqui, ó. 11, tal. Quando que o genérico vai ser melhor? A partir de 80% de desconto. Pros genéricos que dão acima de 80%, desconto a ST cai. 90, aqui, ó. A ST de 8, cai pra 2, tá? Então é o seguinte. A gente começa a analisar que isso aqui não é bom pra todos os genéricos, tá? Isso aqui é bom pros genéricos mais agressivos, tá vendo? Então pode ser que o estudo do governo, na hora que ele foi levar em consideração o estudo aqui em São Paulo, porque ele estudou ali, né? A gente tava citando 9.300 eans. Pode ser que ele tenha estudado mais esses genéricos daqui e menos esses genéricos da ponta. Então, por isso que ele beneficia um e sacrifica outros, tá? Aqui eu fiz o genérico da lista positiva, genérico, lista negativa. Vamos pegar o similar negativa? Bom, quando eu pego o similar negativa, como é que fica hoje? Primeiro, com 10% é melhor o cenário atual, hoje é melhor. 9.300 pra 6. Então vai aumentar. Quando o similar tem 20% de desconto, melhor hoje. Quando o similar passa de 30% de desconto, aí o similar começa a ter uma queda da subição tributária. Ó, quando o similar cai pra 40%, aí, ó, quando o desconto vai de 40%, a ST começa a cair pra metade, tá vendo? O similar com 50%, a ST quase cai por 3 vezes o valor. Então, quando você pega similares aqui, ó, o mercado de similar vai melhorar, porque dificilmente você tem similares aí com menos que 30% de desconto, né? Então, se o similar tem menos que 30% de desconto, aí é um cenário ruim. Mas se o similar tem mais que 30% de desconto, vai ser um cenário bom, tá? E aqui, quando é 90% de desconto, olha, a ST vai cair, vai ficar muito irrelevante, tá? Vai ficar bem relevante aqui com relação ao preço. Então, é o seguinte, hoje, se eu vendo um similar hoje, vamos pensar que o preço de fábrica dela é 100, tá? E eu dou 90% de desconto, a ST vai pra 18. Agora, ela vai sair de 18 reais para 72 centavos. E olha o custo aqui da farmácia, custo de 28 reais, vai pra 10,72. Então, se isso aqui acontecer realmente, se essa comunicação aqui for pra frente, o cenário é bom pros similares, tá? Vamos pegar a referência aqui? Pegando referência, quando a gente pega o referência, o que acontece com as referências? Com 10% é pior, porque aqui tem o PMC com redução, né? 20% pior, quando que vai ser bom pro referência? Vai ser bom pro referência quando passar de 30%, aí a ST cai, tá? A ST vai caindo aqui, ó, quando passar de 30%. Então, vamos lá, gente. O que que é o melhor cenário aqui? O melhor cenário é quando cai de 30% de desconto, quando a indústria dá mais que 30% de desconto no medicamento aqui em São Paulo. Se ela der mais, o cenário piora pros referências, tá? Então, a ideia é essa. Agora você tem que comparar, fazer uma análise, fazer o impacto do seu estoque pra entender tudo isso. Então, a gente fez... É muito cálculo, tá? Não tem como. É muito cálculo, muita regra, muitos parâmetros, tá? Por estado que a gente tem que fazer aqui. Mas a gente construiu todo esse cenário de cálculo aqui, ó, pra chegar numa ideia de impacto pra você. Então, isso daqui fica a dica pra você agora, você tem que analisar aí o seu estoque, fazer o planejamento das suas compras. Você que é indústria tem que saber qual que é o impacto dos seus produtos que vão ter aí na saída da nova legislação em São Paulo. E é isso daí. Agora que a gente entendeu os impactos aqui, o que que é importante pra você? Primeira coisa que eu vou pontuar aqui, isso aqui é extraoficial. A versão oficial da CATE vai acontecer depois do dia 22 e 26 de julho desse ano, tá? A ideia é que essa regra não inicie antes do 1 do 9 de 2019, tá? O governo tá falando, ó, antes do 1 do 9 não entra, tá? Outra coisa, você que quer entender mais o seu impacto, qual que é o impacto que eu tenho no meu estoque? Vamos pensar, se eu sou uma indústria, eu preciso entender qual que é o impacto dos meus produtos e qual que é o impacto dos meus concorrentes. Eu vou ficar melhor ou pior, tá? E aí você vai ter que entender isso e tomar a melhor decisão do seu negócio. Outra coisa interessante aqui que eu vou falar pra você. Se você é uma rede ou uma farmácia, você tem que entender, olha Giovanni, vale a pena comprar esses produtos agora. Esses produtos eu posso estocar, porque depois a ST vai cair, o valor dela vai aumentar. E aí vale mais a pena comprar agora. Outro produto você vai ter que tomar uma decisão estratégica e falar, cara, não vou comprar esse aqui agora. Eu vou comprar esse aqui depois, porque agora eu vou comprar só o que eu preciso. Então você vai ter que tomar essas decisões. Você que é distribuidor, você tem que ter um raio X do seu negócio, de todos os seus produtos lá e saber negociar. Por quê? Não existe mágica, tá? Você tem que saber negociar, você tem que saber entender quais os impactos do seu estoque para tomar as decisões mais inteligentes. Se você toma a decisão errada, você vai ter um custo que vai onerar o seu lucro. Então, fique esperto nesses pontos aí e acompanhe a gente aqui na Sintax aqui, que a gente tem muito conteúdo aí para passar para vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço!